Eu ando a testar sítios onde gravar os vídeos. Vamos hoje experimentar, vocês estão na prateleira onde estão os livros do Stephen King, portanto estão bem acompanhados, ou não. E eu venho, a única maneira de vocês verem as estantes, quase todas, quase, não venho em grande detalhe porque é muito longe, mas isso já são outros estantes. E o que eu venho falar, não é sobre as estantes, não é sobre o sítio de filmar, é sobre a trilogia Shadowfell da Judith Norellier, que eu li cada um dos livros em 24 horas. Silvéria, conta? Eu não sei se a Silvéria irá ver este vídeo, provavelmente não, mas não há problema. Portanto, vamos começar então pelo... O que é que é a série, ou a trilogia Shadowfell? A trilogia Shadowfell passa-se no reino de Albon, Kingdom of Albon. Ah, só uma nota. Esta trilogia já está toda traduzida para português. Eu lia em inglês porque na altura que ela começou a sair, foi a altura em que eu comecei a comprar os livros da Judith Norellier em inglês. As trilogias iniciais, tenho-as todas nas edições da Bertrand. Das mais recentes, tenho tudo em inglês. E apesar de se terem em inglês, eu detesto estas capas. Estas são as edições americanas desta série e eu não gosto das capas. Cas haja dúvidas, eu não gosto das capas. Pronto, a série passa-se no reino de Albon, Kingdom of Albon, e é uma série de fantasia, uma trilogia de fantasia. E apesar de eu ter gostado da leitura, é uma trilogia da Juliette Marillier, eu gosto de tudo aquilo que já li da autora. No entanto, eu passei a leitura destes livros a compará-los a Seven Waters, e particularmente a Seven Waters, não sei porquê. E a criticar imensa coisa nos livros. No final do livro, eu gostei do livro, no final da trilogia, gostei da trilogia. Mas houve muita coisa que eu queria que a autora tivesse escrito mais na onda de Seven Waters. A personagem principal desta trilogia é a Neryn, e a história, na sua grande maioria, é contada na primeira pessoa. Eu não me recordo, e por uma pessoa que já releu imensas vezes Seven Waters, eu não me recordo como é que Seven Waters é contado. E não fui ver, de propósito. Eu gostei que parte do livro seja contada na primeira pessoa, mas tem outro problema, que quando a autora quer passar para outra personagem, e isto estou a falar da trilogia, no primeiro livro, supostamente existe uma ligação entre as duas personagens, e ela consegue ver o que é que está a acontecer à outra personagem. Mas, por exemplo, no terceiro livro, claramente aquela ação está a acontecer àquela personagem, e a personagem de Neryn não está a ver. E, no entanto, parece assim, de qualquer maneira, uma narrativa foi completamente diferente dos outros dois livros. Acho que para mim foi um erro de edição. Eu percebo que ela queria contar aquela parte da história, e era importante para a história total da trilogia perceber o que é que estava a acontecer. Mas, não sei, foi algo que soou estranho, caiu de uma maneira estranha na história. A Neryn é uma personagem muito interessante, é uma personagem feminina que, forte, e que passa por várias coisas, acaba por ser a voz, quase a voz da revolução. Não completamente, mas ajuda imenso a uma relação. Porque parte da história que está aqui é um bocadinho clichê. Porque existe um reino que está a ser controlado por um rei tirano, e que não respeita aquilo que o rodeia, quer usar, quer proibir que as pessoas usem a magia, quer proibir que as pessoas façam os rituais que eram normais, que eram as tradições normais da população deste reino, quer controlar essas coisas coisas, quer que seja... Portanto, só quem trabalha para ele é que pode usar magia. E, obviamente, que isso faz com que as pessoas, por um lado, se sintam revoltadas, mas têm medo. Têm muito medo. E isso eu acho que está bem retratado no livro, ao longo da trilogia inteira. Portanto, Shadowfell, Ravenfly e The Color, e não o The Color como segundo livro, como eu quase seguia começando a ler o The Color como segundo livro. Depois, obviamente, este livro tem uma coisa que eu gostei imenso, e que foi uma coisa que eu sempre senti falta na Seven Waters, e o Duologia de Dança das Florestas, Dança na Floresta. Eu sei que se baralhar os nomes todos dos livros, digam-me nos comentários, porque já não é a primeira vez que faço isso. Eu gosto tanto dos livros que já baralho os títulos todos. Esses livros têm personagens do mundo, das fadas, não aquelas fadasinhas típicas de coisas mais cor-de-rosa, são fadas que são quase humanas, ou pelo menos que se comportam como humanos, que torna a coisa sempre mais interessante, pelo menos na minha perspectiva. Mas a intervenção que essas fadas têm nesses livros não é tão desenvolvida como esta. Eu acho que existe uma maior comunicação entre a Neryn e esse tipo de personagens, de fadas, de todos os tipos feitios que vocês possam imaginar, desde trolls, fadas voadoras, todo o tipo de criaturas. E eu achei essa parte muito interessante. Em termos de história, acaba por ter uma maior intervenção. E apesar de não ser essencial para as outras duas que eu mencionei, tinha sido interessante que essas personagens estivessem um bocadinho mais de voz. Pelo menos eu tinha curiosidade em perceber como é que funcionava melhor o mundo das fadas daqueles livros, que não é a mesma coisa que este. No primeiro livro, Neryn, acaba por perder tudo e todos. e vai fazer uma viagem para Shadowfell. Shadowfell é como se fosse um sítio remoto, um local associado à revolução. E existe um grande secretismo entre as pessoas. As pessoas não fazem perguntas umas às outras, as pessoas desconfiam de todas umas das outras. em termos de exemplificar o que é que é um sistema opressivo, acho que está muito interessante. Mas lá está. Para mim, um dos grandes problemas desta trilogia é que nós estamos sempre a ver tudo só na perspectiva da Neryn. e isso foi uma das coisas que me chateou um bocadinho. Deschateou na medida em que se tornou a história muito redutora e, por outro lado, houve partes que foram demasiado simplificadas. O que eu tenho a ideia é que, em alguns livros de, por exemplo, o Seven Waters, qual é a outra duologia das Ilhas Brilhantes, em que nós temos uma situação política que acaba por ser mais desenvolvida. Não quer dizer que não é a parte central da história, porque isto são romances de fantasia. No entanto, acabam por ter um maior papel na história e eu acho que tornam a história mais rica. E, neste caso, senti falta disso. Da mesma maneira que senti falta de uma maior descrição dos espaços onde estão as personagens. Em Seven Waters, nós sentimos transportados para Seven Waters. Seja quando estamos mesmo em Seven Waters ou quando estamos noutros locais à volta de Seven Waters. E, noutros livros da autora, por exemplo, estou-me a lembrar da trilogia... Bom, não interessa. Eu, se me lembrar, deixo depois escrito aqui no ecrã. Nós somos transportados para os espaços que os personagens visitam e isto, como estava muito centrado na personagem de Daenerys e na personagem do Flint, mas, em particular, mais na personagem de Daenerys, e da viagem que ela tem que fazer ao longo dos três livros, eu penso que se pôr um bocadinho da descrição dos espaços. é muito focado nela e na missão dela. Não quer dizer que isto seja errado, não acho que seja errado. Eu acho que isto mantém a ver como uma escolha por parte ou da autora ou da editora em relação ao livro e para quem é este livro. e eu senti muito que este livro não era para o mesmo público de Seven Waters. Este livro, para mim, claramente, é para um público mais jovem e foi um livro que foi escrito para um público americano. Em particular, uma situação muito específica de contrissão das personagens de só fazerem sexo depois de casarem. Vocês perguntam, mas o que é que isso tem a ver com a história? Se vocês conhecem outras personagens da autora, isso nunca foi razão das personagens não se juntarem. Mas neste caso, claramente, há essa... Eu pelo menos fico com essa sensação, posso dizer, se posso ser eu que esteja a alucinar. Não digo não. Ou, por exemplo, todas as escolhas desta... da personagem da Neryn foram todas muito certinhas. Era tudo o melhor. Era sempre a melhor escolha. Parecia que ela nunca fazia erros. Eu sei que está muita coisa que estava em risco caso ela tivesse feito um erro. Mas não há erros nesta série. É tudo muito perfeitinho. Se calhar estou a ser muito crítica em relação a esta série em particular em comparação com os outros livros da autora. Mas de verdade, seja dita, foi uma das coisas que eu senti. Eu acertei para o outro. Então, quanto é que deste a cada livro? Eu dei ao primeiro livro 5 estrelas no Goodreads. Ou seja, para mim foram 4 estrelas e meia. Gostei bastante. Gostei bastante da tensão que existe entre as duas personagens principais. A Neryn e o Flint. Ao segundo livro, inicialmente, tinha dado 5 estrelas, 4 estrelas e meia. Mas depois baixei para 4. E o terceiro livro, dei apenas 4. 4 e meia. Porque 4, 4 e meia é diferente. 4 e meia é 5. Eu senti que precisava de diferenciar aquilo que dava a estes livros em comparação com outros livros da autora. Continua a ser uma das minhas autoras favoritas. Continua a ser uma autora em que eu vou querer ler tudo. Ainda não li tudo. Faltam-me duas trilogias. Mas eu demorei muito tempo a ler esta trilogia porque eu já tinha ouvido comentários que eram livros para um público mais jovem. E com jovem não digo isto no mau sentido. É só porque conhecendo o potencial da autora deixa-me um bocadinho desapontada que a editora dela tenha tentado pôr dentro desta caixa. Quando eu sinto que a maior parte do público dela é mais velho. E que... Quer dizer... Eu li Seven Waters... Comecei a ler Seven Waters quando era adolescente. E não achei que a história era menos ou mais por ser um romance de fantasia adulto. Não. Não percebo porque é que a editora a quer pôr nesta caixa. Não acho que vá vender mais ou menos por causa disso. Ela tem imensos fãs pelo mundo inteiro que adoram Seven Waters e que há muita gente a criticar, por exemplo, a segunda metade de Seven Waters, exatamente por os livros... Os livros não têm que ser iguais. Mas isto também é outra coisa que é preciso. Os autores evoluem ao longo dos anos, obviamente. Mas esta escolha dos editores de reduzir o trabalho do autor para algo que eles acham que vai vender mais, porque é aquilo que está a vender mais, às vezes chateia-me profundamente. E no caso de Juliette Marillier, acho que é um bocadinho flagrante. E que há pessoas que ficaram desapontadas com o livro. Eu gostei na mesma da história. E posso parecer que estou a ser muito crítica em relação ao livro. Eu gostei na mesma da leitura. Mas eu dei por mim a parar vários momentos da história e a desejar que fosse mais desenvolvido. A desejar que algumas coisas acontecessem, algumas personagens, porque eu acho que poderia ser... ser mais impactante. Eu passei o terceiro livro todo a desejar que uma personagem morresse, uma personagem principal. Porque eu achava que isso iria impactar muito, muito mais a Neryn. Portanto, nunca me aconteceu isto num livro da autora. Portanto, foi uma experiência. Foram 24 horas um livro para cada um deles. E agora, de seguida, irei ler mais. Falta-me a trilogia do Blackthorn and Grimm. Acho que é essa. E falta-me a nova, que ainda não é trilogia porque apenas saiu o primeiro livro, que é o The Harp of Kings. Se me virem olhar para trás é porque os livros estão aqui. O segundo irá sair em setembro deste ano. Mas eu sei que tenho que ler o Blackthorn. Eles não são sequenciais, mas há personagens que aparecem. Portanto, eu vou tentar ler o Blackthorn and Grimm antes. Provavelmente, a outra trilogia mais recente, irei só ler depois de estarem os três publicados. E fico curiosa em ver o que é que a autora vai escrever de seguida. E também o que é que os editores dela vão continuar a empurrar para ela escrever. Porque, sinceramente, eu tenho saudades da época de Seven Waters, de livros como... A Saga das Ilhas Brilhantes. E a outra que me estou a esquecer do nome e que tem uma das minhas personagens preferidas da autora, mas que agora não... As Crónicas de Bridei. À meia hora depois ela lembra-se do nome. As Crónicas de Bridei. Que, para mim, são... São dos meus favoritos. Ou que têm uma das minhas personagens favoritas. E eu tenho imensa pena que estes livros não sejam um bocadinho mais ao género desses. Mas, é como eu digo, os autores evoluem. Os tempos mudam e eles também podem ter ou não que responder a isso. Há outros autores que eu vejo que estão simplesmente... Eu não sei se eles estão a ralar por isso. Não estão nada preocupados com isso. Ou se... Como é que é? Se depende do editor? Não sei. Se vocês têm alguma opinião sobre isto também, digam-me. Se já leram estes livros, digam-me o que é que acharam. Vou terminar só relembrar que eu gostei dos livros. Só sei que eram inferiores a outros da autora que já li. Mas que isso não vai impedir que eu continue a ler mais coisas da autora. Apenas já vou-se de sobreaviso que poderei encontrar mais coisas como estas. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.